Deu mole, Gavião. E aí, meu? Deu mole. Fiquei olhando aqui... Fiquei olhando aqui o... O face aqui. As menininhas, pronto. Dançou, Nego. E agora? Vocês querem ir pra onde? Dançei, Nego. Nossa, eu pulei errado. Caralho. Você já pulou? Pula aqui, ó. Pula aí. Vamos pro cinto. Pula em restaurante, aí, ó. Aqui, ó. Eu vou aí de helicóptero. Ficou um pra trás. Tem que buscar ele. Onde que é restaurante? Não sei onde que é. Era do outro lado, né? Mas... Pipeline. Pô, agora já foi. Pipeline não tem rally. Pai, pai, pai. Você tá bom, viu? É bom. Esqueta não, que eu te busco aí, soldado. O cara pegou o helicóptero. Mete o Zé Carrinha aí, Victor. Mete o Zé Carrinha. O cara roubou o meu helicóptero. Derruba ele. Era seu o helicóptero? Derruba ele. Explode ele. É, ué. Foi tomado na caruda, mano. Matei um aqui, mano. Deitei o cara num tiro só, diz, né? Tem um sniper, né? Tem um sniper. Porrete nele. Arma dois. F. Arma um. S. Esses galpões aqui, tá tudo déjà vu. Tem um cara atrás aqui, atirando em nós, ó. Tem dois. Tem dois. Dois trocando, né? Tem dois. Foi ele. Pera que o Dex tá chegando, rapaziada. Pode ficar. Cadê? Ali, 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 ali. Atrás do container ali, ó. Cadê? Cadê? Pô, caguetei. Cadê? Caguetou e perdeu a kill. Tem outro. Tem outro. Caguetou e perdeu aqui, ó. Mancada, hein? Eu vou, é isso aí. Ó uma Locus aqui, ó. Eu caguetei o... O... Matou. Esse é o que? É uma... É uma... É... É uma... 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 Locus é boa, ela. Deixa eu ver. É uma Locus é boa, né? Asmo. Asmo. Ah, asmo. A SM10. Eu também falo asmo. Nossa. A SM10. Asmo é foda, hein? Para mim era rádio que estava escrito lá. Tá bom. Ó, eu tô aqui no... Tá chegando aí. Não tá chegando nada. Tô longe, mano. Preciso achar uma moto. Ó. Ó, um humilhante ali, ó. Corre, 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 corre. Aí mesmo. Os caras me matando aqui, mano. Eita. Eu acho que é um Dexter. Vai na porretada, filha da mãe. Aqui, 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 aqui. Cara. Meu kit de vida aqui. Nossa, eu tô com sprayzinha de pimenta aqui. Ele é um kit? Tô com aquele sprayzinha de... Tem outro aqui, tem outro aqui, hein? Ali, ali. Nossa, Tenente. Eu tô... Tá? Não, nem tá falando. Ô, Valeu, Alvaro. Pô, na hora que eu ia carregar a arma, aparece mais um. Esse Dexter tá vindo... Tá vindo... Esse Dexter tá vindo quietinho, matando lá atrás. Ou já chegou? Ah, já chegou. Olha eu falando mal do cara. Tá vindo quietinho. Não tô aí, não. Tô longe. Tá longe ainda? Não, não tem nenhum. Vou achar um carro aí. É, a área tá fechando aí, mano. Tá indo aí pra reta do 6, ele pode. Pera aí que o pai tá encostando aí pra dar uma contenção. Deixa eu ver se eu acho helicóptero por aqui em algum lugar. Puta, fodeu. Não tô achando nenhum veículo, mano. Tá apertado aí, Dexter? Tô indo. Ah, mais ou menos. Nossa, você tá fora da área de tudo, mano. Tô indo voando. Tô indo voando. Pera, tô indo. Trocou? Trocou? Trocou, corre, corre, mano. Não perdi, já lhe falou. Aqui, ó. Cai perto de mim aqui que tem um carrinho. Tem um carrinho aqui. Tô indo aí. Desce da montanha aí, ó. Tô aqui embaixo. Tá me vendo? Tô indo aí. Tô. Cheguei. Bora. Aqui. Caralho. Caramba, onde eu entrei, mano? Pior aí, eu fui escolher pra subir. Pera aí, Carvalho. Travou. Ah, eu vou sair. Para a chanta mesmo. Ih, travou, velho. O carro não saiu. Sai do carro. Sai do carro, porque dá pra correr. Tô aí, já. Já tô na área. Tem o cara trocando ali. Vou lá. Tá onde? Troca. Tem um carro aqui. Vamos para. Pra não passar raiva. Troca, troca. Aonde? Cadê a Álvaro? Troca, troca. Troca aonde? Ixi, tá tendo troca de tiro mesmo aí na frente. Olha o tenente chegando aí. Morreu já. Ó, cadê o... Cadê o Alvaro? Alvaro foi embora? Tô aí. Tô aí, meus caras morrendo. Vamos pegar aquele centrão lá de novo e dar uma... Então, você vê, a gente não consegue, mas o carro não consegue subir morro, né? Filho da mãe, né? Mano, eu já... Perdi avião, né, esse carro aqui. Eu já consegui... É de jato, isso sim. Eu consegui engatar um carro, entre uma pedra e uma pilastra ali atrás. Imagina se tivesse um helicóptero. Eu tinha explodido o helicóptero. Eu trecei o impossível ali, o bicho pilota muito. Estacionou ali numa vaga ali que... Mestre, tio. Pô, vamos ganhar aquela montanha ali, ó. Parece que é um cara ali na frente, peraí. Perdi. Ah, tem o helicóptero. Tem o helicóptero no drop, filho. Não vai não, aqui. Não é fácil, não é pegar eles na... Na moita. Irra! Isso não é um carro. Vai na melhoria aí, ó. Vai na melhoria aí, ó. Carro do Rambo. Ele só vai vir pra cá. Carro do Rambo. Olha a troca, atrás da gente ali, ó. Vamos pra casa aqui, senão a gente vai ficar descarço. Dois helicópteros. Vixe, por Deus. Peraí, peraí, peraí. Monta aí no carro. Vamos dar uma linha aí, porque... Eles vão descer em nós aqui. Vamos descer em nós aqui, mano. Descer lá no meu helicóptero. É, então. Eles vão... Eles vão usar a minha tática. Olha o tenente aí, mano. Olha o tenente, caralho. Eu tô fazendo a fuma. Olha o tenente, mano. Peraí, atirando a gente aí. Cadê? Pô, eu ia falar pra dar uma paradigma, ia matar o cara. Peraí, cara. O cara é de ré, o cara é metendo bala. Agora, o snipe nele. Cadê? Tá um lá embaixo. Cadê? Cadê ele? Estão vendo coisa? Cadê ele? Eu quero ir lá e cair. Mostra a cara agora. Mostra a cara agora. Olha a cara. Vou dar pinta. Agora ele some. Pô. Pô. Ai, quem é? Pô, não é? Pô, não é? Pô, não é? Olha lá, ó. Será que ele não veio correr na verdade? E 266, lá, ó. 266, tem um cara... Tinha. Não, não entrei. Tem um cara naquela casa ali, ou tá atrás ali do bagulho, mano. Não deu tempo dele fugir. Alô? 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 Alô, ele está subindo, cara. Alô? Alô? Vai nos depósitos, tem os dois. O dois tá lá? Alô, ele está subindo ali. O meu tiro não chega lá. Cuidado, tem um cara vindo aqui, né? Mas alguém está subindo. O meu tiro está chegando, só não está acertando o cara. O cara está deitado, mano. Então, mas eles estão acertando nós aqui, viu? Ó, me acertaram de novo. Ele está atrás dessa pedra aí, Alvaro, da 230 ali, ó. Ai, me acertaram, me acertaram. O cara está deitado em frente o armazém lá embaixo, cara. A esquerda. Ah, o cara me finalizou. Na direção que a gente está, que está aquele negócio lá da melhoria, para o lado esquerdo, ele está deitado no chão. O negocinho branquinho deitado no chão. E o outro desceu para dar a volta mais um pouquinho. Ó, tem um atrás da pedra aqui, abaixo de mim. Estou indo aí, internet, pegar a tua tag. Se não der, não vem não, cara. É melhor garantir a vitória do que correr. Vem, rapaziada. Roubei o helicóptero. Ladrãozinho sem vergonha. Você foi roubar o helicóptero, mano? Foi, mano. Então vamos pegar aí, vamos pegar esse helicóptero aí e vamos buscar esses caras aí. Vamos sobrevoar para os moleques do solo acertarem ele. Ou para o Álvaro acertarem eles. Só no Pango é muito perto, hein? Nossa, Rossana assim mesmo. Olha o Álvaro aqui. Rossana assim mesmo, é o 4. Tem posição deles aí, Álvaro? Tem, eu estava do lado do galpão, no 148. É isso que eu falei, o cara é deitado lá, olha lá. Ali, ó. Esse aí mesmo. Tem três lá. Nessa reta onde eu estou indo aqui? Vamos. É, tem três lá no galpão. Ô, Dexter, vem aqui, pega aí. Vamos lá para trás do galpão. Aí, já foi? Você está indo sozinho, mano. Ah, os caras jogaram até bomba. Tem três caras aí. Os caras jogaram até bomba. Os caras não viram eu, cuzão. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí que eu estou... Nossa, matei um, mas o outro deitou eu caminhando. Saiu aí para fora, caminhando. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Lado esquerdo. Fica parado, Victor. Lado esquerdo. Ele está dentro do galpão aqui, bem no cantinho, lado esquerdo, pelo escudo. Tem que ir pelo escudo. Vai, 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 vai. Recuperou? Está no cantinho. Vamos meter o louco nele lá, então. Nada, olha lá, o cara lá do outro lado, olha. Estou sem colher. Vai, vai, vai. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Tem mais algum? Eles estão lá do outro lado, olha. Não, que eu vi aqui não. Só esse cara que me matou mesmo. Está fechando. Caraca, peguei um, aquele homem, eu sei querer, cheio de sangue. Deita aí, deita aí. Vai para o ponto, cara. Deixa esses caras morrerem aí pelo, pelo, pelo cinco lá que está fechando. Não dá, eles estão atrás de uma barreira lá. Acertou eu. Acertou eu. Se vocês não forem... É só um cara. Se vocês não forem, vai cá. Tem dois caras lá. Olha lá, olha lá, olha lá, correu para a esquerda lá. Já era, não vim para a área. Falta um, falta um, falta um. Só vocês dois, cuidado com essa areia que ela mata mesmo. Ganhamos. Porra, moleque. Ganhamos, porra. Boa. Nossa, essa foi top e eu não estava gravando, hein? Ganhamos. 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 Ganhamos.